Depois de um longo período, é hora de voltar a atender o público de perto, mas nem tão perto assim, respeitando a distância estabelecida e cumprindo todas as medidas de higienização e segurança. Na fase de flexibilização, o camelódromo voltou a abrir as portas, mas antes passou por um criterioso serviço de limpeza. Aqui na entrada conseguimos fazer um plano de contingenciamento e todas as pessoas adentrarem ao shopping estarão recebendo álcool 70% nas mãos, a verificação se as pessoas estão usando corretamente as máscaras, a ferição da temperatura e mais o distanciamento, que é muito importante para que nós possamos ter uma segurança no combate ao contato do Covid-19. O cenário é bem diferente de antes. É obrigatório ter um funcionário em cada box, manter o isolamento domiciliar de funcionários do grupo de risco, evitar promoções para que não haja aglomeração no local, manter o distanciamento dos clientes de no mínimo 2 metros, álcool em gel 70 no box para uso dos clientes e higienizar balcões e produtos a cada 2 horas. A notícia trouxe alívio. Para os ambulantes, a retomada é um desafio, mas seguindo as orientações e com consciência no coletivo, é hora de driblar a crise. A retomada do camelô foi ótima. Muita gente em casa parada, sem ter o que comer, porque as reservas já foram embora, porque foram meses nessa situação. O que nós precisamos agora é mais portões abertos, porque um portão aberto está gerando mais aglomeração. O espaço vai passar por novas ações de limpeza nos próximos dias. Os agentes da Codenca vão continuar com as fiscalizações para garantir a segurança de todos no local. A gente sabe que os permissionários, os trabalhadores, estão precisando de voltar às suas atividades, mas com muita segurança precisamos fazer com que essa volta seja com responsabilidade. Então, reabrimos aqui o shopping popular e vamos estar atentos à verificação, à correção, à fiscalização, para que todas as atividades, todas as adequações sejam respeitadas. Tchau, tchau.